O homem que era comediante e se tornou presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky. Acompanhe na reportagem de Carolina Abelin. Filho de pais judeus, Volodymyr Zelensky nasceu em 1978 no sudoeste da Ucrânia. Ele estudou na Universidade Nacional Econômica de Kiev, onde se formou em Direito, mas nunca exerceu a carreira. Aos 17 anos já atuava como comediante. Em 2015, ficou conhecido do público em uma popular série de televisão em que interpretava um professor que vira presidente da Ucrânia depois que um vídeo em que reclama da corrupção vaza na internet. Quando começaram os conflitos com os rebeldes pró-rússia, Zelensky apoiou o exército ucraniano. Antes, havia participado do movimento que ficou conhecido como Euromaidan, uma série de manifestações contra a corrupção generalizada do governo, abuso de poder e violação dos direitos humanos. Em 2019, Zelensky organizou a campanha presidencial, mas não foi levado muito a sério. Ganhou força com o discurso de renovação e anticorrupção, falando com os eleitores, principalmente pelas redes sociais. A estratégia de se colocar como alternativa ao establishment deu certo. Para a surpresa de muitos, na primeira vez que concorria a um cargo público, derrotou o então presidente Petro Poroshenko com mais de 70% dos votos. Ao tomar posse em 2020, anunciou a dissolução do parlamento. Como presidente, tentou abrir uma janela de comunicação com o presidente russo Vladimir Putin para resolver o conflito separatista na região de Dombás. Eles chegaram a participar de uma reunião em Paris, mas saíram com impressões diferentes. Enquanto Putin descreveu o encontro como um passo importante, Zelensky afirmou que muito pouco se avançou. A relação entre os dois piorou desde então. O que vem agora? É isso, aqui no Jornal da Manhã a gente vai...